Oi gente, eu sou Caetano de Castro, o nosso segundo episódio será com a influência digital Rayane Fernandes. E vamos falar sobre as mídias sociais, com sua abrangência, amplitude e as influências. Você não pode perder, é nesta quarta-feira, às 8 da noite, na sua Sertão TV, canal 180, nas redes sociais, no Spotify e no YouTube. A gente te espera. Não percam, tá no ar, o seu podcast. Abertura